Quem foi o melhor brasileiro que você viu, que você jogou junto na Europa? O Djalminha. O Djalminha, né? O Djalminha, não tem como não, o Djalminha. Agora, olha só, tu tava contando pra gente ali fora também? Aí já, de uma outra história que o Djalminha contou aqui, que o Hilton puxou, o Djalminha contou, só que parece que ele não contou a história toda do aniversário do Ronaldo. Ah, pô! Acho que ele não contou a história toda, não, né? Dá pra tu contar isso aí? Aí, Djalminha, ó! Aí, Depla, Depla! Aí, cara, essa história, cara, foi... Versão original, sem corte, agora. E como ele falou mesmo, cedo, chegamos, chegamos até mais cedo, porque o Djalminha veio de gol, né? E eu tive que vir lá da Escócia, eu tava na Escócia, no Grasgorentes. Aí, cheguei lá por volta de... Era o aniversário do Ronaldo. O aniversário do Ronaldo, né? De 30 anos. É, setembro. E... E vou até falar o... O Djalminha se equivocou, né? Não era de 30 anos, de 28 anos, que foi... Foi em... Não, 27 até. Foi em 2003. Foi setembro de 2003. Ele é de 76, eu acho, se eu não me engano. É, é 27. Não interessa, é de 20, 28 e tal. 15. É, de 15 anos, né? O que acontece? Aí, tá lá, bebendo. Eu também cheguei por volta de... Cheguei por volta de umas duas horas da tarde, mais ou menos. E a festa, realmente, era à noite e tal. À noite. Ia chegando, e tinha festa, por exemplo. Ia esquentando. Tinha festa até do dia anterior, porra, garganta. Aí, tal, lá, pá. E que ele falou, a galera do pagode do Ronaldinho Gaúcho. Aí, todo mundo, né? Foi chegando, tal. Luciano Huck, Fafá de Belém. Ele até esqueceu. Tava Fafá de Belém lá, Luciano Huck. Aí, eu... Dida, Rivaldo. Aí, vai chegando os caras do... Porque os caras do Real Madrid, no caso. Pô, como morava ali mesmo, em Madrid, né? Foram chegando um pouquinho mais tarde. Aí, chegou a galera toda. Aí, Sidorff. Isso aí, a galera. E todos que ele falou. Festa boa. E todos aqueles que ele já tinha comentado. Que é o Raul, o Becker, o Zidane também. Erro, todo mundo lá. O que acontece? Aí que vem um detalhe diferente. É, agora é a versão original. Que o Vieri, o Christian Vieri, chegou um pouco mais tarde. Aí, o Ronaldo. Pô, negão, vamos lá. Vamos lá no portão lá. O Christian Vieri, se eu acabei de ligar aqui, acho que ele estava no portão. Aí, pô, vamos lá, negão. Aí, foi eu, o Ronaldo e o Djalminha. Vamos lá. Aí, vamos lá. Daqui a pouco, o Ronaldo. A gente já está do tubo amassado mesmo. Já bebendo desde cedo lá na... Pagode, comendo solto e tal. Aí, o Ronaldo. Pô, é Christian. O... É Emerson. Falou, é Emerson. Ele, não! Ok, pô. Porque jogou junto com o Junior Paulista no Atlético de Madrid. Não, pra... Com esse tal, beleza e tal. Aí, vem o Djalminha também. Djalminha. Aí, eu... Pilheto pra caramba. Quando ele apertou a mão, Djalminha, eu falei... Ih, Djalminha, acho que não te conheceu, não, cara. Apertou a tua mão muito frouxa. Olha o Djalminha. Eu senti essa porra dessa mão frouxa, legal. Eu vou acabar com ele. Aí, foi quando começou a resenha e tal. Aqui... Quê? Aqui só tem dois craques. Aí, foi aquilo que a gente também falou. Mas, depois, tinha o finalzinho, né? Porque foi na hora que a dona... Sônia. A dona Sônia, né? Tinha a Sônia, tinha a Sônia, né? E a... Não, vamos cantar um parabéns pro Ronaldo. Aí, não, tia, deixa eu falar aqui. Aí, começou... Aí, foi falando. E, realmente, foi falando mesmo. Não, Ronaldo, o Dibrador. Faz gol. Rivalda, tira, pulada e chuta. Beca, bonito. Foi falando, né? Aí, mas, depois, ele chegou no... Aí, ele fala isso, porque ele cortou o tamanho dele. Cortou. Aí, ele chega no Christian. E esse centravante aí... Isso aí é um horroroso, rapaz. É um grosso. Grosso. Pega a porra, amigo. Aí, Djalminha, agora foi, hein? Aí, pessoal, caralho. Vamos cantar os parabéns. Parabéns. Ao Dina, não, deixa ele falar. Não, não, ele tá falando a verdade, porra. Claro que mesmo é só ele vitando aqui, porra. Que tem magia, né? Que tem magia, porra. Que tem a magia, é. Porra. Aí, foi assim, porra. Aí, quando começou, eu falei... Vamos cantar parabéns agora. Parabéns. Corta ele. Corta ele. Ai, caramba. O Djalminha ditou bem a história, né?